Aqui vem o Boom Shakalaka! As performances históricas dos jogadores no passado da NBA, assistir ao jogo completo novamente hoje, e constatar que eles não conseguiram aqueles números históricos pelos quais eles são celebrados. Rapidamente vamos a alguns exemplos de vídeos desses que eu fiz. Shaquille O'Neal é celebrado por ter um jogo de 24 pontos, 28 rebotes e 15 tocos na sua carreira. Quando eu consegui um jogo completo, eu decidi contar. E onde chegamos? Chegamos a 24 pontos sim, mas apenas entre aspas 24 rebotes e apenas 10 tocos. Continua sendo um triple-double histórico, mas com 4 rebotes e 5 tocos a menos do que realmente foi. Depois eu consegui o jogo completo quando Charles Oakley, pelo Chicago Bulls, pegou 35 rebotes, que é a melhor marca desde 1973. Eu contei rebote por rebote e chegamos a 30. Mais uma vez, é uma baita de uma marca, mas não são 35. Faltaram 5 rebotes. E talvez o exemplo mais bizarro de todos seja a atuação histórica de Walt Frazier no jogo 7 das finais de 1970. No box score está que ele acabou o jogo com 36 pontos e 19 assistências. Eu suspeitei, achei estranho e fui conferir. Foram apenas 9 assistências. Simplesmente aumentaram em 10. Mais do que dobraram as assistências do Walt Frazier. E aí eu me empolguei, né? Meu próximo passo foi conferir o jogo de 0 ponto e 28 rebotes do Dennis Rodman. Foi o jogo em 1993, entre Sun & Tony Spurs e Charlotte Hornets eu consegui o jogo e fui contar, né? Ah, os números de rebotes são sempre inflados. Ele não deve ter conseguido 28 rebotes. E o que eu fiz? Transmiti o jogo numa live e contei os rebotes junto com vocês. A farsa ia ser desmascarada ao vivo. Foi nada. Não só ele pegou os 28 rebotes, como esqueceram de contabilizar um rebote ofensivo quando ele pegou dois na sequência. Era para ele ter 29, ou seja, eu não destruí um ídolo, eu enalteci um ídolo ao vivo. E aí veio o próximo da minha lista. Está nos altos da NBA que o baixinho Dennis Johnson, de apenas 1,93m, deu 7 tocos no jogo 3 das finais de 1978 entre Seattle Supersonics e o então Washington Bullets. sem chance, absolutamente nenhuma chance de ser verdade. Esse vai ser o mais fácil de desmascarar. Se ele deu três ou quatro tocos, eu já ia me dar por satisfeito. Pois vejam as imagens. Hayes, outlet pass, Henderson on the run, Johnson says go to him, Dennis and John goes to the other side to Grevy. Tom comes in and Dennis stuffs him. Gus Williams now bringing it back for the Sonics on the move. Great first quarter by both teams. Usually we have had the bullets moving out all alone. Johnson with a marvelous block against Grevy from the corner. Lead pass to Anderson from Hayes, Sikma awaits him. Here's Kevin Gravy and Dennis Johnson came flying over to block it. That's his third block of the game and he's done it all on individual effort. Good, strong, hustling guard. Sikma is taking Dandridge and Silas is on Hayes and Dennis Johnson blocks Grevy's shot. That's his fourth block this game. Webster will take cup check as we start the last quarter. Blocked by Dennis Johnson that's his fifth block in this game for a guard that's absolutely phenomenal. Here's Henderson wheeling CJ blocked by Dennis Johnson number six. It's unbelievable what he's doing. Came around the screen that time. Now it's Henderson shot clock down now to one. Dennis Johnson was there on it. The buzzer went off, did not hit the rim on that shot. Dennis Johnson was all over him outside. And he got a piece of that ball again and that's another block shot for Dennis Johnson. Não só ele deu sete tocos, como seis deles, os seis primeiros foram de palma cheia na bola. Só o último, só o sétimo que foi de raspão, os seis primeiros foram de palma cheia. Esse recorde é absolutamente incontestável. Deu Dennis Johnson, o baixinho Dennis Johnson, de 1,93? Sim, deu sete tocos em um jogo de finais de NBA. Eu fico até envergonhado, de certa forma, de ter questionado, de ter duvidado de Dennis Johnson. No ano seguinte, em 1979, ele seria campeão com o Seattle Supersonics e também seria escolhido o MVP das finais. Mas, desculpa, Dennis Johnson do fundo do meu coração. Aliás, esse Dennis Johnson é o mesmo Dennis Johnson daquela jogada clássica That's a steel barber down the way to DJ! O DJ é esse mesmo, o Dennis Johnson, que iria para o Boston Celtics ser campeão lá nos anos 80. Valeu quem assistiu mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Mais um vídeo da série Destruindo Ídolos, que não deu certo. Eu fui destruído por Dennis Johnson, que foi lá e deu realmente sete tocos em um jogo de finais de NBA com 1,93m de altura. Grande abraço para vocês. Quem não é inscrito no Instagram do Bunchakalaka, se inscreve aí, Bunchakaland. Quem não me segue na Twitch, Bunchakalive. Estou aí tentando ocupar todas as redes sociais. Grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo, aqui no Bunchakalaka. Grande abraço. E aí